Imagine que você está imerso em uma história, mas em vez de ser obtida nas páginas de um livro, existe em um espaço intangível e invisível. Isso se assemelha ao intrigante conceito de universo multidimensional que Billy Carson fala. Vivemos em um universo multidimensional, onde existem pelo menos 11 dimensões. Caso contrário, o universo entraria em colapso. Cada dimensão é como um ângulo de 90 graus sobreposta à próxima, compactada, estando diretamente acima de nós. Assim, em um espaço menor que uma unidade acima de você, existe outra dimensão que coexiste com nosso próprio universo. Em dimensões superiores, a percepção do tempo é diferente, onde passado, presente e futuro ocorrem simultaneamente, desafiando a ideia convencional de sua linearidade. A ideia fascinante que estamos discutindo surge da física, mais especificamente da teoria das cordas. Pense nisso como um violão. Quando uma corda vibra, ela emite som. Da mesma forma, de acordo com essa teoria, tudo em nosso universo é composto por minúsculas cordas vibrantes. Cada vibração dessas cordas poderia dar origem às diversas manifestações que observamos em nosso ambiente, como estrelas, árvores e até mesmo nossa própria existência. Porém, para que essa teoria faça sentido, os cientistas propõem a necessidade de mais dimensões. Além das três às quais estamos acostumados, a escolha de 11 dimensões não é aleatória. No campo da física, a matemática se ajusta excepcionalmente bem ao considerar essas dimensões adicionais, embora não possamos perceber ou tocar nelas em nossa vida diária. Os cientistas sugerem que essas dimensões extras podem estar escondidas à vista de todos, entrelaçadas na própria estrutura do universo de tal forma que escapam à nossa detecção direta. Essa noção é semelhante a ser um personagem de um livro pensando que o mundo está limitado à página naquele que encontramos, mas com muito mais páginas e capítulos que escapam à nossa consciência. Esta ideia transforma a nossa compreensão, revelando um universo dentro do nosso cheio de mistérios e maravilhas por descobrir. De acordo com Carson, as dimensões estão dispostas em ângulos retos umas com as outras. Em um mundo bidimensional como uma folha de papel, você tem comprimento e largura. Adicionando profundidade, entramos no mundo tridimensional em que vivemos. Agora, como uma quarta dimensão se encaixa? Pense no tempo como uma quarta dimensão, onde nos movemos através dele, assim como nos movemos pelo espaço, vivenciando cada momento em sequência. Aqui, em nosso mundo tridimensional, tendemos a perceber o tempo de maneira linear, com eventos ocorrendo um após o outro. No entanto, em dimensões superiores, o tempo pode se manifestar de forma distinta. É como observar um desfile de um edifício alto e ver todo o desfile de uma só vez, em vez de ver cada carro a passar separadamente. Carson apresenta a fascinante ideia de seres que habitam uma quinta dimensão e que poderiam perceber o nosso mundo tridimensional de uma maneira extraordinária. Esses seres nos enxergariam de forma peculiar, comparando-nos a um livro com todas as suas páginas expostas simultaneamente, onde nosso passado, presente e futuro estariam visíveis em diferentes lugares ao mesmo tempo. Essa abordagem desafia nossas concepções comuns de tempo, sugerindo a existência de um universo onde a temporalidade é muito mais complexa e multidimensional do que aquilo que experimentamos em nossa realidade cotidiana. A compreensão e a visualização das dimensões inferiores são possíveis para esses seres, mas eles não conseguem acessar as dimensões superiores sem sintonizar suas frequências. Para alcançar isso, é preciso sintonizar-se com a frequência da dimensão superior e, então, igualar essa sintonia para poder acessar diferentes níveis de realidade ou consciência. Vamos considerar um exemplo simples. Minha mão repousa sobre esta mesa. Parece algo normal, certo? Mas por que minha mão não afunda na mesa? A resposta reside na física subatômica. Na verdade, quando acredito que estou tocando a mesa, na verdade, não há contato direto. O que ocorre é uma interação de repulsão eletromagnética. Os elétrons presentes em minha mão estão repelindo os elétrons da mesa, mantendo uma distância mínima entre eles. Isso significa que, na verdade, nunca tocamos diretamente nada. Se pudéssemos ajustar a frequência subatômica dos átomos presentes na mesa para que correspondesse a da minha mão, seria possível mover minha mão sobre a mesa sem encontrar resistência. Isso acontece porque, na escala subatômica, os átomos são predominantemente compostos de espaço vazio, cerca de 99,99%. Além disso, conceitos que parecem pertencer ao mundo paranormal, como atravessar paredes, podem ser explicados por essa compreensão da física subatômica. É possível que o que percebemos como seres paranormais sejam simplesmente entidades avançadas que dominaram a arte de manipular frequências, e assim podem aparecer e desaparecer à vontade. A noção de igualar frequências para interagir com dimensões superiores se compara com sintonizar uma emissora de rádio onde os seres naquela dimensão precisariam estar na frequência correta. Esta analogia oferece uma compreensão de como a interação entre as dimensões poderia funcionar. Também sugere que fenômenos paranormais poderiam ser explicados por seres que dominam a capacidade de combinar frequências entre dimensões. Além disso, a ideia teórica de passar por objetos sólidos desafia as percepções convencionais sobre a solidez do mundo, abrindo a porta para conceitos mais flexíveis na física. Mas, como chegamos nesta compreensão de que dimensões superiores existem? Qual é a evidência mais básica que temos para isso? A física quântica é como um livro de regras para o mundo microscópico onde as coisas não funcionam como funcionam em nosso mundo normal. Partículas minúsculas podem estar em dois lugares ao mesmo tempo e até mesmo teletransporte. Os cientistas acreditam que isso pode ser porque existem mais dimensões no universo do que podemos ver. Essas dimensões extras podem ser como planos invisíveis que se sobrepõem aos nossos. As partículas quânticas podem ser como mensageiros que viajam entre essas dimensões. Isso significa que as forças das dimensões superiores podem nos influenciar. Como as partículas se comportam em nosso mundo? É como se as dimensões superiores nos enviassem sinais. Essa ideia é bastante maluca, mas nos ajuda a entender melhor o universo e descobrir coisas novas. Para exemplificar, podemos observar esses tesseratos ou hipercubos como a representação da quarta dimensão e sua sombra seria a terceira dimensão em que atualmente estamos. Da mesma forma, alguns cientistas acreditam que o nosso universo é apenas uma sombra de uma realidade muito mais complexa que existe em dimensões superiores. É como se o nosso universo fosse uma imagem plana projetada a partir de uma espécie de matriz de luz nas dimensões superiores. Na realidade, seria apenas uma parte de um todo muito maior. Esta ideia é difícil de imaginar, mas nos ajuda a pensar sobre o universo de uma forma nova e excitante. É como se a física quântica estivesse revelando para nós os segredos do cosmos. Ver o nosso universo como um filme 3D projetado a partir de um reino multidimensional avançado amplia a nossa perspectiva, desafiando a compreensão convencional e sugerindo que a realidade é muito mais expansiva e diversificada do que as nossas percepções limitadas poderiam capturar. Billy aponta o seguinte. A maneira mais importante de modelarmos isso é descobrir como criar algo chamado de quase cristais. Os quase cristais são estruturas cristalinas que possuem propriedades únicas e fascinantes. Esses materiais tridimensionais foram teorizados pela primeira vez na década de 1970 pelo físico israelense Daniel Schechtman, que descobriu um material em 1982 que exibia padrões de difração que sugeriam uma estrutura ordenada, mas não periódica. Os cientistas conseguiram criar quase cristais em laboratório que atuam como projeções de padrões vindos de dimensões superiores, criando uma estrutura que se assemelha a uma esfera. Estas estruturas complexas podem fornecer conhecimentos valiosos sobre as dimensões superiores que influenciam o nosso universo tridimensional. Observe enquanto eu projeto este cristal tridimensional em uma imagem bidimensional na areia. Você percebe como a imagem 2D parece distorcida devido ao ângulo da projeção? Essa imagem 2D, embora tenha um padrão, não é periódica, então não pode ser considerada um cristal. No entanto, existe uma conexão significativa entre o objeto 2D e o cristal original em 3D. Esse padrão distorcido na imagem 2D é conhecido como quase cristal. Um quase cristal em uma determinada dimensão, neste caso, 2D, é uma projeção de um cristal de uma dimensão superior, neste caso, 3D. É como se observássemos um objeto tridimensional projetando uma sombra bidimensional. Para analisar essas sombras ou quais cristais, podemos começar a vislumbrar as formas e padrões de dimensões superiores que escapam à nossa percepção direta. A analogia destes quase cristais projetando sombras sugere a possibilidade de que o nosso universo seja a sombra de uma dimensão superior. Podemos, então, dizer que vivemos numa matriz de luz que, na realidade, é a sombra de uma dimensão muito mais elevada. E sabemos disso porque esses quase cristais, quando colocados em ângulos diferentes, lançam sombras. Esses quase cristais não são meras estruturas físicas, são como uma janela para as dimensões superiores do universo, revelando uma realidade muito mais complexa e interligada do que aquela que percebemos em nosso dia a dia. É como decifrar um código secreto que revela mais sobre o universo e nosso lugar nele. O professor James Gates Jr., da Universidade de Maryland e ex-conselheiro científico do presidente Obama, liderou uma equipe líder de físicos teóricos e especialistas em supersimetria para analisar a natureza do éter do espaço-tempo, focado na compreensão da essência da realidade em que vivemos e na exploração dos fundamentos do universo. Durante suas investigações, a equipe descobriu algo surpreendente, os códigos Adinkra. Esses códigos têm suas raízes na tribo antiga do Mali, África. A revelação é que esses padrões descobertos revelam-se códigos matemáticos específicos e não são simplesmente qualquer código, mas códigos que descrevem a natureza fundamental do éter do espaço-tempo. Esta revelação sugere que vivemos numa matriz de luz programada onde estes códigos matemáticos representam a própria essência da realidade. Os códigos Adinkra representam uma exploração fascinante de um mundo onde todos os aspectos da realidade, desde a vastidão das galáxias até a dança das partículas subatômicas, são governados por um código subjacente. Esses códigos são como a linguagem de programação do universo compostos de símbolos matemáticos complexos que delineiam a própria estrutura do éter espaço-tempo. Além de simples abstrações, eles são considerados a própria estrutura da realidade, o plano fundamental sobre o qual tudo o que conhecemos é construído. É como se descobríssemos um livro de instruções universal que revela os segredos mais profundos do cosmos e de seu funcionamento. Agora, esses códigos estão relacionados aos quase cristais. Menciona-se que se assemelham aos símbolos Adinkra porque ao levar esses códigos Adinkra para o espaço tridimensional do tempo, eles são representados como linhas conectadas a nós específicos. A configuração resultante é um quase cristal, uma estrutura ordenada, mas não periódica. Este quase cristal, quando estendido para a oitava dimensão, torna-se um fractal. A ideia é que nosso universo é uma matriz holográfica fractal na qual estamos completamente imersos, embora não possamos perceber diretamente esta realidade, os códigos Adinkra e a estrutura dos quase cristais são evidências que sugerem a presença de uma matriz de luz em que vivemos. O entendimento de que vivemos em uma matriz holográfica fractal de luz não implica que não somos reais, mas estamos mais perto de decifrar o método de criação. Este conhecimento não apenas amplia nossa compreensão de nossa verdadeira natureza, mas também levanta a ideia sugestiva de que a consciência não surge dentro do nosso corpo. A consciência é como um fluxo de algo que vem de algum lugar distante e é capturado por esta matriz com sua codificação específica. Para ilustrar a vastidão dos seres humanos na Terra, considere que existem cerca de 8 bilhões de pessoas no planeta. Se pudéssemos eliminar todo o espaço vazio entre os átomos de cada indivíduo e os colocássemos juntos, seria possível abrigar todos esses 8 bilhões de seres humanos dentro de um cubo de açúcar. É surpreendente como um simples cubo de açúcar poderia conter toda a população mundial. Esta analogia é comparada a uma estação de rádio transmitindo de uma dimensão superior, sendo nossos corpos receptores dessa frequência. Embora nossas identidades individuais sejam como estações de rádio diferentes, todas elas vêm da mesma fonte. De acordo com a física quântica, cada átomo tem certos aspectos da consciência, o que levanta a reconsideração da natureza da realidade e da nossa conexão com o universo em níveis mais fundamentais de existência. Nesta perspectiva, a consciência é percebida como um sinal externo ao qual nossos cérebros estão sintonizados, de forma semelhante aos rádios que captam emissões. Isso implica que a nossa identidade e consciência podem ter a sua origem fora dos nossos corpos, possivelmente em outra dimensão. O cérebro é comparado a um receptor que capta uma frequência de um vasto oceano de consciência. Além do nosso mundo físico, a ideia se estende para sugerir que todos os seres humanos e possivelmente toda a vida estão conectados a esta única fonte de consciência, explicando fenômenos como empatia profunda e intuição, como manifestações deste compartilhamento, conexão com um fluxo universal de consciência. Você já se perguntou como algumas pessoas conseguem atrair abundância e sucesso em suas vidas enquanto você parece lutar constantemente? A resposta está no controle da energia que permeia seu campo de atração. Assim como exploramos as teorias fascinantes sobre as dimensões do universo e a natureza da consciência, descubra agora o segredo para manifestar uma vida de prosperidade e riqueza como você nunca imaginou antes. Clique no link do primeiro comentário fixado e embarque nesta jornada de transformação. Compartilhe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você achou e como esse conhecimento pode impactar positivamente sua vida. Não esqueça de se inscrever no canal para receber mais conteúdos exclusivos como esse e deixar o seu like se gostou do que viu. Compartilhe o conhecimento com seus amigos e familiares e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Agradecemos por fazer parte desta comunidade de aprendizado e crescimento. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas